Desse jeitinho É de R.S.P.I.T. papai Desse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbuk é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Faz um movimento novo, pica, pica, picadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai em bobola Vem! É de R.S.P.I.T. papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbuk é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Faz um movimento novo, pica, 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 dinha Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Faz um movimento novo, pica, 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 dinha Vamo fazer o bumbum delas que cai em bobola Vem! Kiko, 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 kiliko, kiko, kiko Ah, ah, ah Pico, kiko, 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 kiko Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, é de R.S.P.I.T. papai A CIDADE NO BRASIL